Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Marte 2015. Estamos na questão de número 33. Vamos à leitura e, posteriormente, apresentar uma solução. Em uma cidade de 80 mil habitantes, surgiu um vírus contagioso, chamado D3. Ao final da semana da sua descoberta, existia apenas uma pessoa infectada por este vírus. Ao final da segunda semana, já existiam três pessoas infectadas. E, ao final da terceira semana, o número de infectados era de nove pessoas. Ao final da quarta semana, subiu para 27. O que a gente já observa aqui de imediato? Que, na primeira semana, existe apenas uma pessoa. Na segunda semana, três. E, assim, você percebe que é potência de base 3. Uma pessoa, três, ela vai dançar. Na segunda semana, três. Na terceira semana, três ao quadrado. Na terceira semana, e, assim, sucessivamente. Assumindo que não houve medida de controle e que o número de pessoas infectadas pelo vírus D3, ao final de cada semana, continua crescendo em progressão geométrica. Então, exatamente isso. Progressão geométrica vai triplicando potência de base 3. Enquanto não alcança a população total, ao final de que semana, desde a descoberta do vírus, será ultrapassada a marca em que 10% da população estará infectada? Então, já calculando esses 10%, você vai calcular 10% da população, que é 80 mil. Não é isso? Aí, fazendo esse cálculo bem simples, 10 centésimos, não é isso? 10 vezes 80 mil, você vai cortar os zeros, dois zeros com dois zeros, vai ficar 10 vezes 800. Então, a gente vai fazer com que alcance ou ultrapasse 8 mil. Então, vamos montar aqui uma tabela bem básica, bem simples. Na primeira semana, a gente tem uma pessoa infectada, não é isso? Na segunda semana, são três. Na terceira semana, e assim, vai, né? Na terceira semana, são nove. E na quarta semana, exatamente o quê? 27. Então, o que é que a gente percebe? Que esse aqui é 3 elevado a zero. Esse aqui, 3 elevado a 1. 3 elevado a 2. 3 elevado a 3. Ó, você percebe que aqui a semana ser um, tira um, fica zero, o expoente. 2, tira um, fica um, o expoente. 3. Ou seja, na semana N, qual vai ser o valor do número de infectados? É 3 elevado a N o quê? Menos 1. Pronto. Então, aqui, qual será o teu termo geral, né? Daqui, você observa o quê? Que a tua, o teu número N vai ser o quê? 3 elevado a N menos 1. Então, o nosso objetivo é achar justamente essa semana aqui N. Ele quer que o trapeze. Quando você estiver na nona semana, ou seja, a gente vai substituir aqui por 9, né? Então, vai ficar 3 elevado a 9 menos 1, que vai dar 3 elevado a 8. Isso aqui é 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. 81 vezes 81, você vai obter 6.561. Ó, ultrapassou os 8.000? Ainda não. Mas se você triplicar isso aqui, vai ultrapassar? Sim, exatamente. Então, vai ser no F10. Ananias, precisa fazer o cálculo? Não, é só marcar. Mas vamos calcular, né? 3 elevado a 10 menos 1, não é isso? Então, 3 elevado a 9. É só triplicar esse valor. 3 vezes 1, 3, né? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 15 com 1, 16. Então, 3 vezes 6, 18 com 1, 19. Ultrapassou, não. Ultrapassou em qual? Semana, na décima semana. Bacana? Com isso, a gente vai marcar o item E. Então, vai ultrapassar esses 8.000, que é os 10% da população. Justamente onde? Na décima semana. Bacana? E aí, gostou da resolução? Se tiver gostado, deixa aquele like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa o seu comentário aqui abaixo. Ou até mesmo uma outra solução que você encontrou. Um forte abraço. E até a próxima.